Olá amigos e amigas da LFTV, nós aqui hoje vamos bater um papo muito especial sobre sexualidade. Sou Alcione Bastos, médica, sexóloga, psicoterapeuta e estou aqui querendo propor a vocês um bate-papo muito interessante. Nós vamos falar sobre diversos temas. Cada tema foi cuidadosamente escolhido para que você tenha uma noção sobre o que é que representa a sexualidade na sua vida. Hoje, por exemplo, a gente vai esclarecer um pouquinho a diferença entre sexo e sexualidade. Quando a gente fala de sexo, a gente está falando de um componente apenas da sexualidade. Porque a sexualidade está montada em algumas bases. As bases que ela está montada são a biológica, a parte corporal, fisiológica, orgânica da gente, a base psicológica, que é toda a parte do nosso inconsciente, do nosso consciente, e o emocional também, e a base sociocultural. O sexo seria apenas a base biológica da sexualidade, porque a sexualidade é muito mais amplo. É algo que extrapola simplesmente o relacionamento, seja homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. E aí, o que é que você tem a falar sobre sexo e sexualidade? Coloque nos comentários. Vamos, assim, batendo esse papo, aos poucos, porque eu pretendo trazer outros assuntos também. Por exemplo, a gente vai falar sobre relacionamento virtual, esses dos sites de relacionamento, dos aplicativos, os encontros virtuais, traição virtual. A gente também vai falar sobre vinhos e sexualidade, sobre comidas afrodisíacas, viagens românticas, e assim vamos explorando um pouco o terreno da sexualidade, para que você vá compreendendo que a sexualidade tem muito mais a ver com a sua vontade, o seu desejo, o seu relacionamento com a vida, o seu relacionamento com o bem-estar, com o prazer. O sexo já é o componente em que você se permite, ou sozinho, na masturbação, ou com uma outra pessoa, ou com mais de uma pessoa, um relacionamento que é erótico e que tem uma finalidade de obter o prazer sexual. Não somente um prazer que, digamos assim, é emocional. O prazer sexual, que é obtido do sexo, a gente chama de orgasmo. Todo mundo sabe o que é orgasmo, mas nem todo mundo sabe como é que se origina o orgasmo, não é verdade? Então, o orgasmo, ele vem justamente do ápice, do clímax máximo de um relacionamento entre duas ou mais pessoas, ou a pessoa sozinha, na masturbação, como eu falei, onde ela vai se estimulando, ela tem um desejo sexual, ela vai se estimulando, ela vai dando ênfase a esse desejo, e isso vai gerando uma excitação, porque a excitação já envolve mudança no corpo, mudanças fisiológicas que a gente percebe no corpo da gente. Essas mudanças podem ser aumento do batimento cardíaco, aceleração da respiração, transpiração, ou você também, no homem, é a ereção, é quando o pênis está ereto, e na mulher é a lubrificação vaginal, é quando a pélvis da mulher se preenche, se preenche de sangue, porque a parte da excitação tem a ver com mais sangue disponível nos lugares onde existem mais zonas erógenas, no caso seria a vulva, o clitóris, a vagina, o ânus, e no homem é representado pela ereção, a ereção peniana é o aporte de sangue no pênis, quando tem bastante sangue no pênis, o pênis fica ereto, então o homem tem as zonas erógenas dele também, então além do pênis tem também os testículos e a zona anal, além dessas zonas tem outras zonas erógenas pelo corpo todo da gente, a pele por exemplo é o maior órgão do corpo humano, e distribuído pela pele existem várias terminações nervosas que podem facilitar ou não o prazer, tudo isso que eu estou falando são aspectos que são biológicos da sexualidade, porque envolvem o orgânico, o físico, o fisiológico, os outros componentes da sexualidade é que a gente vai explorar bastante ao longo dos outros programas, nós vamos falar de que forma você também obtém prazer, que não só no sexo, além do sexo, porque a sexualidade é quando você está sentindo um desejo por viver, por sair, por passear, por ver os amigos, por comemorar, por trocar de emprego, por você por exemplo estudar algo novo e também namorar, sexualidade tem a ver com o prazer da vida, sexualidade tem a ver de você despertar, despertar sensações dentro de você, e por isso que a sexualidade é algo bem mais amplo do que simplesmente o sexo, convido você para assistir os nossos programas sobre sexo, sexualidade, além do sexo, deixar seu comentário, mandar suas perguntas, porque teremos muito prazer em responder todas elas. Um grande beijo pra você e até o nosso próximo programa. E aí Legenda por Sônia Ruberti